50 fatos sobre mim não, 50 fatos secretos sobre mim, ou melhor 50 fatos aleatórios sobre mim você escolhe o título, enfim fica a sua escolha, eu vou colar porque nem eu sei de onde saiu tanta criatividade, mas eu gravei esse vídeo lá em 2012 ou 13, e esses dias o Youtube me recomendou ele, olha que bizarro, eu falei não, tenho que atualizar esse vídeo mas trazer fatos que talvez nem todo mundo saiba que naquela época também eu não falei ou eu não tinha, enfim vamos ver o que que sai aqui não vou contar se tem 50, porque provavelmente não tem, mas é um bate-papo pra gente se conhecer melhor então vamos ao primeiro fato, meu nome é Letícia eu tenho 31 anos comecei na internet com 21 anos ou seja, 2013 e eu tinha certeza que eu jamais iria casar na minha vida muito menos ser mãe, mas era uma certeza tão certa, desde que eu me entendo por gente, eu tinha essa certeza na minha vida, eu ainda não sou mãe não mãe de humano, mas eu estou noiva e moro junto então isso é mais um fato, né, eu sou noiva do amor da minha vida, nunca pensei que isso fosse acontecer, se você perdeu as esperanças cola aqui, mas era uma coisa minha mesmo, sabe quando você pensa, eu não nasci pra isso eu acho que eu vou ser aquela mulher independente que roda o mundo, cancela tá, sou uma mulher independente, mas vou me casar, inclusive eu me caso em 2024, estou gravando esse vídeo em setembro, final de setembro de 2023, tá talvez você está assistindo, eu já até casei fui criada pela minha mãe, só minha mãe foi mãe solo, criou a minha irmã sozinha mas hoje meu pai é um super pai e essa é a parte da minha vida que é muito legal assim, onde eu vou contar pra vocês e aí, tudo a ver com isso, tudo a ver com esse fato Deus, ele transformou minha vida e ele transforma todos os dias, então, ele é o meu primeiro amor, assim, ele é a prioridade na minha vida sempre, e agora que eu sou mais madura, mais do que nunca, né, porque a gente vai aprendendo a dosar os nossos sentimentos, a melhorar a nossa espiritualidade então a minha conexão com Deus melhorou muito e tende a melhorar ainda mais se Deus quiser, eu tenho como foco principal hoje na internet a moda, beleza especificamente, mas por muito tempo eu falei apenas de comportamento e 70% ou mais, acho que uns 90% da minha audiência era masculina, eu criei um outro nicho no passado, de repente eu me vi infeliz fazendo aquilo, eu achei que eu já tinha comunicado o que eu tinha que comunicar, que nunca foi com esse princípio, mas acabou virando isso, porque a minha ideia era ajudar as mulheres desde o início, mas acabou entrando pra um outro mood e aí, ainda que pareça que eu mudei do nada, não foi do nada eu fiquei dois anos fazendo transição de audiência e colocando meu conteúdo exclusivamente para mulheres, então hoje eu tenho 98,8% de público feminino em todas as minhas redes e foi um momento assim de muita nossa, muita garra, ainda é, principalmente aqui no canal, porque meu canal era estourado em níveis estratosféricos, as minhas outras redes não, agora é o oposto assim mas é um processo assim de transição que foi muito tenso e eu não desisti e aí uma outra característica, um outro fato que eu não desisto de nada nada, 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 tudo que eu começo eu termino, eu sou muito assim eu sou muito da resiliência, sabe? e aí pra quem acredita em signo eu sou a Ariana, dizem que isso tem a ver eu não sou muito focada em signo não ah, isso aqui é legal possivelmente na data na data desse vídeo eu estou cobrindo minha primeira semana de moda internacional estou em Paris ao mesmo tempo, né? porque esse vídeo está gravado então, esse ano, 2023 eu vou cobrir estou cobrindo a minha primeira semana de moda internacional isso pra mim, assim, na carreira é surreal, não sei nem como falar enfim, muito feliz eu sou canhota socorro Deus quem é canhota vai me entender que caos minha mãe a minha mãe não me aceitava canhota essa é a verdade, tá? eu sofri bullying da minha mãe da minha irmã minha infância inteira por ser canhota e olha que loucura o meu noivo também é canhoto? qual a chance, gente? qual a probabilidade? o que mais? eu sou zero ciumenta e isso é interessante porque as pessoas acham muito que eu sou ciumenta não sei porquê mas eu sou 0,000 ciumenta tanto com noivo, né? em relacionamento quanto com amigo enfim não tenho ciúmes eu ainda tenho dente de leite isso é alerta eu tenho quatro eu tenho quatro dentes de leite é genético tipo assim, minha família eu acho que veio por parte do meu pai a minha irmã toda errada com 18 anos eu tava banguela dos meus dois caninos porque eu tinha o dente permanente e o dente de leite tava emperrado aqui em cima então eu tive que fazer uma cirurgia muito sinistra que se chama tracionamento de caninos e aí o dentista colocou dois cabos de aço pra puxar os dentes de leite olha, foi um caos minha vida assim dental ainda é porque eu ainda tenho dente de leite mas eu fico na fé do Senhor Jesus que esse dente vai segurar mas eu peço assim meu Deus imagina se um dia eu tô não vou nem profetizar isso não vou profetizar isso mas imagina eu tô num outro lugar e meu dente quebra mas eu não mordo nada muito duro entendeu? porque enfim mas como eles não têm permanente a raiz do de leite é muito forte porque não tem nenhum dente que empurrou entendeu? então eu creio que até meus 50 anos pelo menos eu não vou precisar fazer implante tá bom? que mais? eu não sei nadar mico humano real eu não sei nadar morro de medo de mar muito medo gente vocês não tem noção desde pequena sou zero aventureira assim a minha irmã ela é super aventureira e tal eu sou zero aventureira na minha vida mas ao mesmo tempo eu sou muito corajosa pra enfrentar as coisas da vida qualquer desafio eu enfrento desafio pessoal desafio profissional sei lá eu tenho que sair da zona de conforto eu vou ter que ir sozinha eu vou ter que passar por cima de tudo eu vou eu sou muito corajosa mas aventura minha filha fui pra Jericoacoara em 2021 eu e Marcos meu noivo e aí lá tem as dunas assim você pega um aquele carrinho quadradinho que você vai atrás não sei o nome daquilo não bugue você pode pegar um bugue um 4x4 eu e Marcos vamos alongar um bugueiro e a gente vai atrás bem romântico lindo perfeito minha filha o bugueiro descia as dunas assim ó e começou a balançar a balançar eu comecei a passar mal minha pressão caiu para para pelo amor de Deus me dá crise de pânico assim eu tenho certeza que eu vou morrer então eu sou zero aventureira eu tento mudar isso mas eu não consigo ainda em Jericoacoara tem também um lugar chamado buraco azul eu fui trabalhando isso na minha mente eu falei eu vou pular nesse buraco só pra fazer o reels olha só que absurdo eu vou pular pelo close eu já tô aqui eu vou pular pulei eu e Marcos aí todo mundo fala assim vai porque depois que você for uma vez você vai gostar minha filha eu fui e eu tive certeza que eu odeio nunca mais na minha vida eu vou fazer isso então eu sou zero aventureira e tenho problema com isso eu não melhoro eu tenho uma linha de maquiagem manipulada são produtos dermocosméticos da nova geração gente são produtos que você não encontra em lugar nenhum só comigo mesmo tá vou deixar aqui embaixo pra você produtos perfeitos com ativos concentrados tudo muito bem pensado e eu lancei essa linha em 2022 tem um ano a gente tá muito feliz e o que mais eu morro de medo de ser mãe apesar de eu querer ser mãe como eu disse eu nunca imaginei agora eu imagino mas eu tenho muito medo eu acho que essa é a área da minha vida mais confusa assim na minha cabeça hora eu penso uau vai ser incrível hora eu penso ai meu Deus onde eu tô com a cabeça sabe então eu tenho medo mas enfim uma hora vai acontecer e eu tenho esse medo justamente porque eu sou muito acelerada então eu sou 220 o tempo todo e eu acho que pensar que eu vou ter que parar para prover algo a alguém que só eu posso prover só eu vou conseguir servir pelo menos nos primeiros meses me dá um leve pânico porque eu não paro nunca entendeu enfim sou muito prática eu sou muito prática tudo que eu faço é muito prática objetivo é isso tá organizado e ai eu sou muito prática nas minhas palavras também então as minhas amigas que são amigas mesmo elas me amam porque elas também são práticas porque se a pessoa não for prática ela vai achar que eu tô sendo tô fazendo descaso não rude porque não é isso mas acha que eu não faço sabe faço pouco caso eu sou muito prática por exemplo nesse momento eu tô em Paris em Paris Fashion Week mas nesse momento que eu estou gravando eu estou me preparando pro Paris Fashion Week isso significa que eu vou dedicar 99,9% do meu tempo nisso então as minhas amigas eu não vou conseguir dar atenção pra todas eu não vou conseguir responder em tempo real ai Lê por que eu sou assumida tô focada no meu trabalho amiga já é Paris entendeu eu sou esse nível de praticidade assim não sou muito de ficar ali rodeando ai mas eu preciso não eu preciso nada eu preciso fazer o que eu quero fazer agora e ponto final eu quero focar nisso sabe no meu relacionamento que eu não sou prática tá um dia a gente pode conversar sobre isso porque são relações diferentes relacionamento é uma terceira empresa ou a primeira empresa da sua vida que é a sua família então você precisa sempre deixar um espaço pra eles mas amigo você pode o amigo pode esperar entendeu o que você não amiga calma não vou dar conta de você se neles eu tenho que resolver minha vida é isso eu sou muito séria com as minhas coisas é que assim eu sou muito palhaça cara eu sou bem-humorada palhaçona e tal mas eu sou muito séria com as minhas coisas que for de trabalho coisa tem a ver com meu relacionamento assim sabe a minha casa as coisas eu sou bem séria principalmente tipo assim se for uma situação que eu preciso me impor em qualquer lugar assim eu sou muito séria tipo eu olho praquilo com muita seriedade e eu encaro aquilo assim não pera lá aqui não tem espaço pra gente fazer piada aqui não tem espaço pra amadorismo nada do tipo então eu sou bem séria o que mais deixa eu ver ai meu Deus eu tenho uma tatuagem ridícula horrorosa no braço assim eu escuto alegria que é o meu nome a tatuagem estourou minha filha olha parece que eu fiz na cadeia juro mas não foi nunca fui presa aliás eu já fui presa isso é uma coisa que eu acho que eu nunca contei no carnaval de sei lá das quantas eu tinha 15 anos todo mundo foi preso do meu grupo porque a gente tava com o carro de som muito alto então a gente foi pra delegacia fiquei lá morrendo de vontade de fazer xixi aí depois liberaram a gente mas não foi lá que eu fiz a tatuagem foi no tatuador mesmo meu estilo é um moderno clássico assim estilo de roupa e tal eu sou muito do terninho do blazer dá pra reparar né eu amo essa pegada mais elegante clássica e etc mas também moderno toque moderno eu uso mega ré há mais de 3 anos muita gente não sabe principalmente quem não me acompanha no instagram porque no instagram eu sempre mostro a manutenção e etc mas eu uso mega ré o meu cabelo é ralo 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 quase não tem cabelo juro e aí é um caminho sem volta desbloqueado eu nunca fiz cirurgia plástica logo eu não tenho silicone também é uma coisa que as pessoas perguntam muito eu nunca fiz nenhum tipo de cirurgia plástica eu sou formada em economia acredito se puder sou economista o que mais? sou muito sonhadora assim gente eu sou muito sonhadora mas eu sou muito executadora também não sei se existe essa palavra sabe eu acredito num sonho ele vai acontecer eu não fico tipo economizando sonho eu sonho altíssimo e eu vou, vou, vou quando eu venho minha filha já consegui eu nasci em uma cidade chamada Era Cruz que é uma cidade do interior do Espírito Santo eu moro em Vitória atualmente que fica no Espírito Santo então eu sou capixaba eu não descarto a possibilidade de um dia morar fora isso também é uma curiosidade que eu nunca falo mas eu não descarto principalmente assim depois que eu for mais velha eu e Marcos e tal eu não descarto essa possibilidade juro mas também não fico pensando nela sabe eu respondo todo mundo no meu Instagram e isso é quase uma batalha diária eu aprendi a criar uma dinâmica de modo que eu consiga responder todo mundo claro se a mensagem já tiver sumida não tem como mas todos os dias eu tiro um tempinho e eu respondo todas as meninas do meu Instagram o que mais? já deu 50 eu acho ai me tornei dorameira recentemente viu meu primeiro dorama eu julgava horrores quem assistia dorama ai eu assisti Pousando no Amor e eu fiquei assim tipo virei dorameira amiga não julga assiste o primeiro episódio é uma bosta depois vai ficar bom eu juro eu tenho o sonho de adotar uma criança e eu tenho quase certeza que isso vai acontecer não é 100% de certeza porque a gente precisa entender essa dinâmica como um casal ser parte dos dois eu acredito que sim mas acho que só na hora que a gente tomar essa decisão que a gente vai conseguir de fácil tomar essa decisão mas é um sonho que eu tenho desde sempre eu nunca sonhei com a maternidade no sentido de gerar uma criança é uma coisa complexa na minha cabeça mas a adoção muito olha que loucura enfim minha cachorra se chama Fridelena e atualmente ela é a única filha que eu tenho minha herdeira caríssima ela custa muito caro gente todo mês assim eu poderia comprar uma bolsa mas eu gasto com Fridelena um beijo tchau 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 tchau